Oi galera, vamos acabar! A bruxou, a casa, pra se esconder se posso agarrar Eu confiei, entreguei, meu coração lá não se machucou Antes do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faixa de amor E parabéns pra você que fez eu entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar este amor falso E parabéns pra você que fez eu entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar este amor falso A bruxou, acabou, pra se esconder este falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração lá não se machucou Antes do meu lado eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faixa de amor E parabéns pra você que fez eu entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar este amor falso E parabéns pra você que fez eu entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar este amor falso E parabéns pra você que fez eu entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar este amor falso Obrigado por demonstrar este amor falso E parabéns pra você Obrigado por demonstrar este amor falso